Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje a gente inicia esse novo formato de aulas, a gente por causa dessa crise não vai mais poder por um tempo, né, provisoriamente estar em sala de aula, mas isso não quer dizer que a gente não possa continuar aprendendo, e é isso que a gente vai tentar fazer aqui juntos através desse novo formato. Então, como que vão funcionar nossas aulas, né, primeiramente? A gente vai usar diversos recursos disponíveis no mundo da internet para que a gente possa se ver e se comunicar. Então, sempre na segunda-feira, pela manhã, eu vou postar no Sinec Digital as atividades que vocês têm para fazer para a semana, tá? Vai estar lá tudo explicadinho, com orientações, sempre vão ter cerca de três vídeos. Pode ter um pouco mais ou um pouco menos, de acordo com a semana que a gente tiver e o conteúdo que a gente estiver trabalhando, mas sempre vai ter três vídeos como se fossem correspondentes às nossas três aulas semanais que a gente tem. Então, tentem cumprir a mesma rotina que vocês cumpririam se estivessem na escola, tá? Então, por exemplo, sempre que vocês forem iniciar uma aula, peguem o caderno de vocês, peguem a apostila, lápis, caneta, deixem tudo disponível aí do lado, porque a gente vai usar esses materiais. Durante os vídeos, vocês vão ver que eu vou usar a apostila, vocês vão resolver exercícios, a gente vai marcar plantões de dúvida e momentos para a gente se reunir para corrigir esses exercícios juntos, tá? Então, deixem sempre esses materiais disponíveis e tentem fazer anotações no decorrer do vídeo, tá? Vocês podem pausar, voltar um pouquinho, pegar de novo aquela informação que a professora falou e anotar, tá? Tudo o que vocês acharem importante, tá? Então, é muito importante que daquele mesmo jeito que a prof faz algumas anotações lá no quadro, vocês tentem fazer esse processo aí da casa de vocês, tá? Então, usem esse recurso, pause o vídeo, continua, tá bom? Não deixa nenhum detalhe escapar. E qualquer dúvida que ficar, qualquer comentário que vocês tiverem, que vocês acharem interessante, marquem presença comentando aqui, tá? Deixando um comentário sobre o que vocês acharam, enfim, tá bom? Então, hoje a gente inicia, nesse novo formato, a falar de um novo capítulo, que é o capítulo 2 da nossa apostila, que fala um pouquinho sobre o processo de urbanização e modernização do Brasil no início do século XX. A gente tá vendo, né, desde o início do ano, diversas transformações que o modelo republicano trouxe para o Brasil, né? A gente tava falando da República Velha e aqui a gente vai continuar falando da República Velha, mais especificamente dos processos que aconteceram ali na década de 20. A década de 20, os anos 20, né, são conhecidos como os anos loucos, né? Vamos lembrar que o que que tá acontecendo aí? É um período pós uma guerra mundial. Aconteceu a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, e esse processo gerou mudanças em diversos países e classes sociais pelo mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, eles entram no fim da guerra e saem gigantes, eles saem com uma maior potência mundial. E a partir dos anos seguintes, na década de 20, eles vão ajudar na reconstrução dos países, principalmente os países europeus, que tinham sido destruídos pela guerra. Então, nesse processo, eles vão enriquecer bastante e vão influenciar bastante o que tá acontecendo aqui no Brasil. Principalmente porque eles eram os principais compradores do nosso principal produto, que lembra, vamos lembrar, é o café. A gente, a nossa economia toda ainda tá girando em torno do café, e a gente vai falar um pouquinho disso nos nossos próximos encontros. Então, novas tecnologias estão surgindo, novas máquinas pras novas fábricas, o mercado de ações agora é uma nova tecnologia que as pessoas vão usar pra especular, pra fazer as empresas, investir nas empresas e fazer as empresas crescerem. Então, o mundo tá se industrializando, o mundo tá cada vez mais globalizado, e o Brasil não vai ficar fora desse processo. Por exemplo, eu vou deixar aqui embaixo um link pra vocês assistirem, como que foi o processo, né, como que o Brasil se envolveu na Primeira Guerra Mundial. Como que ele participou, né? Vocês vão poder acompanhar aqui no outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Então, essas novas tecnologias, elas vão mudar a nossa vida. Por exemplo, a gente tem uma revolução nas comunicações. A gente tem agora a grande maioria das pessoas tendo acesso ao rádio, à difusão da tecnologia do telefone, que antes as pessoas se comunicavam por cartas, né? E, além disso, a gente tem agora aviões. Então, essa revolução nas comunicações vai fazer com que agora as pessoas tenham contato muito mais rapidamente com as informações que estão rodando no mundo. O Brasil, por exemplo, tá passando por uma tentativa de industrialização, né? Em meio à desvalorização do café. A gente vai falar mais especificamente do café e da crise do café num outro vídeo ainda essa semana, tá? Mas, pra vocês saberem, várias mudanças sociais estão acontecendo no Brasil. Então, mudanças sociais, mudanças políticas, mudanças econômicas. E tudo isso vai mudar a forma como as pessoas se comportam. As mulheres, por exemplo, estão passando por grandes transformações. Agora elas mostram mais as pernas, elas usam a maquiagem. Foi nessa época que as pessoas começaram a usar, né? As mulheres começaram a usar mais maquiagem e, principalmente, as mulheres vão exigir o voto, né? Vai começar a rolar um movimento, não só no Brasil, mas no mundo, pelo voto feminino. Que antes era um direito exclusivo dos homens, tá? Então, no Brasil, esse direito vai ser conquistado, a gente vai ver, no início da década de 30. Então, durante os anos 20 e todo, a gente passa por essas mudanças de comportamento que são muito importantes pra gente entender como que o Brasil vai mudar, tá? Então, por exemplo, a gente viu, né, nas nossas aulas passadas, como diversas revoltas, tanto no campo como na cidade, vão questionar o sofrimento, né, cotidiano das camadas populares no Brasil. Como que essas populações vivem e quais são os direitos efetivos que essa população tem? São Paulo e outras cidades do sudeste, principalmente Rio de Janeiro e Belo Horizonte, vão ver a sua população crescer rapidamente, explodir e sem planejamento. Graças à grande oferta de empregos agora que estão surgindo nas cidades, ao surgimento, né, graças às novas indústrias que estão surgindo. Então, essa é a época da Belle Epoque e a gente vai ver surgir nas ruas das grandes cidades carros de luxo, musicais, shows, partidas de futebol, bailes de máscara, né? Só que todas essas novidades, elas escancaram a realidade da brasileira, que é uma realidade muito desigual. São poucas as pessoas que têm acesso, na verdade, a todas essas novidades. A grande maioria da população continua excluída. Então, apenas os industriais, os grandes proprietários de terra, que vão ter acesso a todas essas mudanças que estão acontecendo nas cidades. O povão, a grande maioria da população brasileira, em meio a todos esses avanços, falta infraestrutura. Então, os casarões, os grandes casarões, vão se contrastar com os cortiços, que a gente viu muito bem lá, como as pessoas tratavam os cortiços, né, quando a gente estudou a revolta da vacina. Então, se você não lembra direito como é que foi a revolta da vacina, assiste aquele vídeo que a gente assistiu durante a aula, tá? Porque ele mostra um pouco desse processo de modernização. A maioria da população ainda vive da agricultura, no campo. A nossa população, a população brasileira, ainda é uma população majoritariamente agrária. Então, aos poucos, essa urbanização, essa modernização, essa industrialização que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo, vai mudar um pouco a cara desse grande território que a gente chama aí de Brasil, né? Então, a partir desse momento, a gente começa a ver essas mudanças acontecerem e entender como que as oligarquias que controlavam lá o poder durante toda a República Velha, né, como que essas oligarquias vão se comportar. Então, assim a gente inicia um novo conteúdo. Na próxima aula, vocês vão ver um pouquinho, eu deixei um link lá no nosso plano de estudos, falando um pouquinho sobre como que essas mudanças aí nas cidades brasileiras vão fazer surgir um novo movimento cultural, que é o modernismo, tá? Então, assistam com bastante atenção o vídeo sobre o modernismo e a Semana de Arte Moderna de 1922 e tenham um pouquinho da ideia de como que as cidades brasileiras estão mudando nesse período, beleza? Qualquer dúvida, estamos disponíveis pelo WhatsApp e pelo Sinec Digital aqui nos comentários. Não deixem de falar comigo, a gente tem que ir se falando, tá bom? E é isso aí, até a próxima!